Convidamos para fazer o uso da palavra o secretário-geral de Política 1 do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Carlos Antônio da Rocha Paranhos. Muito bom dia a todos. Em nome do embaixador Luiz Alberto Figueiredo, ministro das Relações Exteriores, gostaria de estender as mais calorosas boas-vindas aos delegados à quarta reunião de autoridades nacionais em matéria de tráfico de pessoas, aos chefes de missão diplomática aqui presentes, às autoridades brasileiras, representantes da sociedade civil. Muito especialmente, senhor ministro da Justiça, José Délio Cartoso, secretário de Segurança Multidimensional da Organização dos Estados Americanos, embaixador Adam Blackwell, secretário nacional de Justiça, doutor Paulo Abrão, a secretária nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Aparecida Gonçalves, a diretora do Departamento de Segurança Pública da OEA, Paulina Duarte, e a embaixadora da Campanha Brasileira do Coração Azul, Ivete Sangalo. Em particular, muito nos honra a presença do ministro da Justiça, cuja liderança viabilizou a realização deste encontro. Na pessoa do embaixador Aaron Blackwell, secretário de Segurança Multidimensional da OEA, saúdo o secretário-geral da Organização, embaixador José Miguel Insulsa, e dou as boas-vindas à equipe do secretariado da OEA, a qual felicito pelo excelente trabalho de preparação da reunião, em coordenação com equipes do Ministério da Justiça e do Itamaraty. Estou certo que os esforços de todos se refletirão no êxito da reunião e na adoção de dois importantes documentos, o Plano Hemisférico de Trabalho contra o Tráfico de Pessoas, que revisará e atualizará o instrumento em vigor desde 2010, e a Declaração Interamericana contra o Tráfico de Pessoas. A comunidade internacional tem hoje plena consciência de que essa modalidade criminosa é particularmente perversa e tem alto custo social e humano. O Brasil sublinha a dimensão de direitos humanos no tratamento do tema e entende que é dever do Estado assegurar a proteção de seus cidadãos contra essa prática ilícita. A exploração de indivíduos desde o momento em que são contatados por redes criminosas em seus locais de origem, até quando são forçados a trabalhar para essas redes em outros países, gera sempre situações degradantes. movimenta grandes volumes de recursos e, em relação de interdependência com outros crimes, como o trabalho escravo, a exploração sexual e o tráfico de órgãos, construiu atividades de grande lucratividade, só comparável a do tráfico de armas e de drogas. O Brasil, que historicamente acolheu imigrantes de todo o mundo e tornou-se também, em décadas presentes, país de origem de expressivos contingentes de emigrantes, está firmemente empenhado em combater essa prática criminosa que explora e subverte a aspiração dos indivíduos de buscar melhores condições de vida. A complexidade crescente de nossas vinculações produtivas e o desenvolvimento de nossa infraestrutura de transportes e comunicações demandam de todos nós permanente vigilância e análise criteriosa para distinguir entre a migração legítima que defendemos e o tráfico de pessoas que execramos. O Brasil orgulha-se de ser signatário de primeira hora do protocolo adicional a Convenção de Palermo relativa à prevenção, à repressão e à punição do tráfico de pessoas, especialmente de mulheres e crianças, e de aprimorar continuamente no plano doméstico o tratamento conceitual e as políticas públicas de prevenção e repressão, bem como de assistência integral às vítimas. A realização da quarta reunião de autoridades nacionais em matéria de tráfico de pessoas em Brasília reflete a importância que o governo brasileiro confere ao enfrentamento dessa atividade ilícita em suas dimensões nacional e internacional. Representa igualmente manifestação da prioridade que o Brasil atribui à cooperação entre países do sistema interamericano para o combate a esse crime em sua vertente transnacional. Senhor Ministro da Justiça, a proposta apresentada por V. Exª de que o Brasil sediasse essa reunião foi acolhida com entusiasmo pelo Itamaraty, que nela identificou oportunidade para o intercâmbio de experiências nacionais e para a reflexão conceitual conjunta, fatores que convergem para o aprimoramento da coordenação entre os países da nossa região, de modo a promover respostas coordenadas, abrangentes e atualizadas contra essa prática criminosa. A presença das autoridades que compõem essa mesa ilustra com clareza a transversalidade do fenômeno e compreende questões de direitos humanos, gênero, etnia e trabalho, da mesma forma que a presença de representantes da sociedade civil nacional e internacional demonstra a importância da participação pública na formulação e avaliação de políticas governamentais. Na esfera específica de atribuições do Ministério das Relações Exteriores, que hoje representa aqui, a temática do tráfico de pessoas merece acompanhamento permanente e atento nos foros multilaterais, além de estar contemplada nas ações da área consular, migratória e de cooperação jurídica. Para além de seu engajamento permanente nas atividades promovidas pela Organização dos Estados Americanos, o Brasil também participa no âmbito das Nações Unidas do Grupo de Trabalho sobre Tráfico de Pessoas, que se reúne ao amparo do protocolo adicional à Convenção de Palermo. Temos também incluído a temática do tráfico de pessoas em reuniões bilaterais sobre o enfrentamento a ilícitos, com resultados francamente positivos em termos de ampliação do conhecimento recíproco e compartilhamento de boas práticas. As ações promovidas pelo Brasil, por meio de sua rede consular, também merecem destaque. Elas incluem o mapeamento permanente de casos de tráfico de pessoas no exterior, a criação e monitoramento de rede de apoio a vítimas brasileiras, a elaboração de material informativo na área de prevenção e a repatriação de vítimas, entre outros. De modo a contribuir para a coordenação de ações governamentais e a complementaridade de esforço, as ações implementadas pelo Itamaraty e seus resultados concretos são compartilhados com os demais órgãos integrantes do Grupo Interministerial de Monitoramento e Avaliação do 2º Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, coordenado pelo Ministério da Justiça. Cabe sublinhar também que o Itamaraty mantém interlocução permanente com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República sobre casos de crianças brasileiras adotadas por famílias estrangeiras que necessitem de assistência consular no exterior. Nesse âmbito, conferimos especial atenção aos pedidos de visto para estrangeiros que pretendam vir ao Brasil para fins de adoção internacional. São transmitidas regularmente ao Departamento de Polícia Federal as informações recebidas das embaixadas e consulados sobre os vistos concedidos para fins de adoção internacional e sobre a tramitação dos processos de adoção. Dessa forma, buscamos apoiar as autoridades de controle e fiscalização, em especial o Departamento de Polícia Federal, no acompanhamento desse processo. Nessa quarta reunião, nosso objetivo é adotar o novo Plano de Trabalho contra o Tráfico de Pessoas no Hemisfério Ocidental, que revise e atualize o plano hoje em vigor. Como sabemos, o conteúdo do atual Plano de Trabalho foi elaborado com base nas conclusões e recomendações da primeira e segunda reuniões das autoridades nacionais, realizadas, respectivamente, na Ilha de Margarita, na Venezuela, em Buenos Aires, na Argentina. O plano revisado, que vigorará até 2018, será, dessa forma, a expressão da continuidade e do aprofundamento dos esforços hemisféricos no enfrentamento a essa modalidade criminal e constituirá referência para as ações de nossos países e da Secretaria-Geral da OER no enfrentamento do tráfico de pessoas. O objetivo maior dessa quarta reunião é a adoção de uma declaração interamericana contra o tráfico de pessoas, declaração de Brasília, que refletirá nosso compromisso político de trabalhar em conjunto, sistematicamente, para erradicar esse odioso fenômeno no hemisfério. Manifesto, nesse contexto, meu reconhecimento à delegação do Peru pela iniciativa de propor para a adoção desse documento, por ocasião da Assembleia Geral da OER em Assunção. Tal iniciativa traduziu-se no oferecimento de um texto, cuja negociação foi conduzida a bom termo em Washington por parte do grupo de trabalho que se dedicou à preparação dos aspectos substantivos dessa reunião. Concluídas de forma muito satisfatória as atividades do grupo de trabalho, reitero as boas-vindas a todas as delegações e ao secretário da OER e formulo, em nome do ministro Figueiredo, meus melhores votos de êxito para as autoridades nacionais nos trabalhos que se iniciarão nessas sessões plenárias logo após essa solenidade de abertura. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.